Então, direto pra cá ele vem surgindo do mundo. Chega em Nova York, ano 668 no caso, começa a ser divulgado, sempre a ligação do grafite sempre foi com a classe baixa, sempre foi. O uso do grafite sempre foi por essa classe, né? Sendo Pompeia, sendo Nova York, sendo onde for, sempre foi a classe baixa que usou o grafite. E a gente começa a ter informações já nos anos 80 aqui no Brasil, informações que vieram particularmente de Nova York, né? As informações que vieram de lá chegaram aqui pra lá nos anos 80. Tinha alguma coisinha no final de 70 por um rapaz chamado Alex Valauro, que no caso, bem dizer, criou um estilo de pintar no grafite, que seria o stencil art, que seria o molde vazado. E nos anos 80, que é onde chega a tendência hip-hop pra nós, então chega também alguns elementos, né? Algumas histórias, algumas imagens por meio de discos, livros como os Precão Art, Sábio e Arte também, né? São livros importantíssimos, são as bíblias do hip-hop, do grafite, pra ser mais preciso. Então, ele começa a vir pro Brasil, nos anos 80, começa a ser realmente respeitado e feito. Poucas coisas foram feitas na rua nessa época, mas tinha muita informação. No ano de 85, o Alex Valauro, ele conseguiu uma façanha que foi participada de uma Bienal de Arte no Ibirapuera, como grafiteiro. Então, ele foi lá e representou a arte de rua no museu. Então, a gente conseguiu várias coisas. Em 83, em Nova York, teve um cara que se destacou muito no grafite, e se destacou muito no universo pop, que foi o Jean Michael Basquiat, onde teve um marchão, uma pessoa que produziu ele, que pôs ele na mídia, que foi o Andy Warhol, ele que foi o cara que colocou ascensão no Basquiat. Tinha outro rapaz também, nos Estados Unidos, que também fez muito sucesso, o Keith Haring, pessoas assim que ficaram pop mesmo, muito conhecidas, muito faladas, museus, dinheiro, luxúria, um pouco isso mesmo. E no Brasil, também bagunçado assim, tô indo lá e cá, mas acho que dá tudo pra entender. E aí, essa questão do Brasil, a gente ficou por 80, e temos 70, temos o Alex Falaure, junto com o Maurício de Laça, e nos anos 80, os ícones eram o Zelão, e o Robô, etc. Aí já 90, nós temos aí os ícones, temos gêmeos, temos vinho, temos Guerra de Cores. Que é o MC Puma, o E.R.E. É, 90 também já entro, mas também não era tão falado, mas já... Estava começando, né? Mesmo em off, estava fazendo as coisinhas, né? Então, começam a acontecer umas gerações, assim, né? Muitos falam que começou em 80, mas em 80 não tinha nada quase, né? Então, até creio que alguma coisinha aconteceu, mas... Pouquinhas coisas. Então... E o Graffiti também eu já falei, mas falo de novo, ele foi muito feito nas roupas no início, né? Dos anos 80, muito na roupa. Aí depois a pessoa separa de mesmo. E aí a gente chega até os dias de hoje, aí, onde a tecnologia está tomando conta, onde as pessoas pintam na internet, pintam virtualmente, e falam pra caramba no Irkutti. Então, é... Um pouco da história, assim, de forma bem generalizada, assim, é um pouco isso, assim, né? E lógico, temos também um outro nome que foi muito importante na história do Graffiti, que foi uma moça chamada Lady Pink. Uma moça que pintava muito trem, muitos muros, assim, e ela era muito... Pintava e conseguia ser meiga, sabe? De São Paulo, era? Não, de Nova York. Ah! Pintava e conseguia ser meiga, né? Temos outro cara também dos Estados Unidos, que foi um cara muito falado, que foi um rapaz chamado Fase 2. Esse cara também, ele teve uma contribuição muito forte na questão de inovar, de aprimorar o Graffiti. Temos um outro que foi muito passageiro, mas que conseguiu também emplacar algumas coisas, também em Estados Unidos, foi o TAC 183, que conseguiu divulgar muito, de forma simplória ao Graffiti, que no caso seria os textos, as assinaturas, né? Então tem um pouco isso. Eu fiz uma contagem regressiva, assim. Rapidamente, né? E o que eu me lembro também do começo dos anos 80, né? Os filmes do Charles Bronson, na periferia de Nova York, no Brooklyn, no Bronx, ele lá, com o carro correndo atrás do ladrão lá, e tinha também os Graffiti ali também nas... Eu me lembro disso. Os filmes do Chips também, em 79. Tinha alguma coisa também. Mas bem pouco. Quando que começou esse negócio de colocar uns bicos no spray? Como que é isso? Me conta. Olha, essas histórias aí... Começou a chegar pra nós aqui, foi em 96, 97. Eu me lembro que antes disso, a gente tinha... Não tinha muito entendimento de como usava lata. E simplesmente pegava a lata, tirava pressão. E a tirava pressão foi bem em 97 também, 97. Tirava pressão pra não poder... Pra não escorrer tanto. E aí logo a gente começou a aprender que era pra trocar de pino, tupi, tirar outros traços, né? Aí em 98, o pessoal começou a vir muito no Brasil, pessoas de fora, e começou a ter... Logo a galeria, alguns lugares assim, que vendia acessórios para grafite, começou a ter esses acessórios que começaram a ser comercializados, e a gente acabou sabendo, né? Que era importante, que era fundamental, que dava pra se fazer. Então acho que entre 96 e 98 que chegaram essas informações. E depois foi ficando fácil, aí todo mundo, qualquer criança tinha acesso. E fazendo grafite, você já usou assim tintas douradas, prateadas? Ah, douradas um pouco, prateadas muito menos. Eu sempre gostei muito de fitar com os verdes, os marrons, preto, sempre essas cores assim, outras cores aí eu pouco uso. O que você curte? Ou curtia bastante? Antigamente? Antigamente, reputacional era... Eu peguei a época não de 80, assim, né? Peguei um pouco. Peguei muito mitralhas, peguei muito peu, peguei muito emus naldinho, peguei muito racionais. O que eu, na época assim, eu tinha muito... Tinha entendimento de muita coisa, então era tudo que tocava, eu dançava. Mas já no final de 90, eu comecei a entender um pouco mais, já comecei a me identificar mais como negro e tal, aí eu comecei a ouvir um som mais politizado, né? Se bem que na época tinha relacionados que eram politizados, mas eu não entendia muito. Eu vidrava mais e o Dinaldinho que não dizia nada, sabe? Vidrava e os sons que não dizia nada, mas as políticas não me ligavam. Já no final de 90, eu comecei a me ligar nisso, né? Comecei a me reconhecer como tal pessoa, como tal etnia, como tal, né? Classe social. E eu tenho hoje, assim, eu respeito muito os grupos que têm uma postura política, assim, não precisa ser partidário, não precisa ser radical. Mas pessoas que pensam, que sabem falar, querem falar. Face da morte, então, o Vogue. Esse pessoal é legal. Tota, fala pra mim sobre o 5 Zonas. O que é isso, na verdade? Então, o 5 Zonas surgiu já estava surgindo em 2004, quando eu fui dar um curso na cidade de Tiradentes. Lá no Galbão, no Instituto Bombeiros Urbanos, onde tem o Instituto Cultural Arte e Construção. Fui para lá em 2004, me assiste o curso. Terminei o curso, fiquei um tempo fazendo uma reunião toda sexta-feira com algumas pessoas interessadas. nessas reuniões foi formando um núcleo. Esse núcleo começou a criar um projeto chamado Cidarte Tiradentes, que não foi muito à frente. Logo, o próprio pessoal do Pompas, que comandava o espaço, sugeriu de fazer um projeto em conjunto. E aí, então, fizeram, foi feito, foi aprovado pelo digital do PAC, Programa de Ação Cultural, e que a gente, então, começou a fazer grafite, já pensando nessa história do coletivo. Esse coletivo, ele ficou montado e é até hoje pelas seguintes pessoas, né? Pelo Credo, EV14, Sou, Hope e Eu. E esse grupo é um coletivo que hoje conseguiu aí, está conseguindo agora escrever projetos, tem projetos aprovados na Secretaria de Estado da Cultura, estamos atualmente com quatro projetos aprovados, e estamos tocando vários projetos. Estamos para lançar uma revista, em novembro, uma revista de grafite e poesia. Pintamos um prédio recentemente, na cidade de Tidadense. Pintamos um grande mural na área de Candula, em frente de Carrefour, a área de Candula. E organizaremos um festival dia 27 de junho, na Casa do Top de Adema, com músicos e artistas práticas e grafiteiros. Temos um outro projeto chamado O Anatelier, que é um espaço onde a gente tem um ateliê que ensina a molecada a trabalhar a linha da street art, e ele também usa para pintar e trabalhar. E, além disso, temos um outro projeto chamado Se Essa Rua Fosse Minha, Eu Mandava Grafitar, que é um projeto também ligado ao hip-hop, que fala sobre os quatro elementos da cultura hip-hop reunidos com outros elementos para fazer cinco festas de rua no bairro do Centro de Vila. E, além disso, tem um outro projeto que é mais meu, que é o projeto Galeria Centro de Vila, que é transformar o bairro do Centro de Vila em uma galeria só aberta, que é o que está ocorrendo, está acontecendo, por meio de cada grafite que a gente faz, é um... é uma pedrinha colocada da construção e a gente tem essa pretensão de contar a história do bairro, falar dos moradores, valorizar os moradores e etc. Então, esses são os projetos que a gente tem e, dentro do grupo, temos os projetos individuais. Cada um tem seus projetos que correm também sozinhos. e esses grafites, assim, eu passei pelo Centro de Vila, eu vi uns cinco ou seis grafites ali, tinha o Thiago Evar ali até, tinha... o MC Puma está... ele está no meio aí dessa parada ou não? Consequentemente, ele está, mas não faz parte do projeto. Consequentemente, porque ele está atuando no bairro do Centro de Vila. Então, o bairro de todo é a galeria. Então, tudo que acontece no bairro é o que eu preciso na galeria. Qual é o seu planos para o futuro? Ah, meu, eu acho que qualquer pai de família, qualquer pessoa que trabalha e vive a vida de forma séria. Mas, ao menos, também com a sua família, né? Eu, dentro disso, eu tenho outros pensamentos. Por exemplo, o Grande Sonho é um ateliê-residência, é um espaço um espaço onde eu possa pintar, criar e morar com a minha família. Formar meus filhos todos, né? Em grandes escolas. Pretendo ainda fazer... Pretendo me formar em letras, português e inglês. Pretendo... ver minha esposa formada em design de moda, que ela está fazendo atualmente. pretendo ainda pintar um prédio de Santo André, um prédio de pelo menos 20 andares. E tem um sujeito de consumo aí também, né? Eu queria ter um lorralha também, eu acho que é muito louco, assim. E eu penso em ter também, eu penso em ser dono de uma casa de cultura, né? Uma casa que ofereça alimentação e escola de arte para toda a criança. De periferia. Né? Isso é um sonho meu, assim. que é lançada para o governo, por influência minha mesmo. São coisas que eu penso, assim. Quem te dá mais apoio? O governo municipal, estadual ou federal? Os dois últimos. Estadual e federal? Federal. Porque o estado municipal é onde eu moro. E onde eu moro é muito raro, assim, as coisas serem feitas por mim e que eles parem de olhar. Porque a Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua pátria, né? Ser bíblico. E de fato, tem um outro ditado em cima desse, pelo general, que diz que o santo de casa não faz milagre. Então, essa é a verdade. Eu não estou mais com esse nosso de querer impactar em nada. A única um apoio muito forte que eu tenho atualmente, isso eu posso falar assim sem medo e até agradecendo, é o Diário do GNDBC. O Diário do GNDBC, porque, parece, é um jornal que tem me dado a maior força, é... Diário de longa data, muitas matérias que eles me dão, assim, inclusive eu estou até com uma aqui que saiu domingo, que saiu a matéria domingo nossa, é matéria de capa e também saiu cheia, né? Matéria toda ali. que, no caso, é todo apoio que ele dá, né? Ele tem... O Diário do GNDBC, aqui da cidade de Santo André. É. A gente tem esse apoio que pede e mexe, os caras soltam as notas minhas, coisas minhas. Então, os apoios que eu tenho são esses, assim, e tem os meus amigos, né? Você me apoia sem querer, ou se eu querendo, muitas pessoas me apoiam diretamente, e eu tenho sido apoiado por muita gente também, pessoas comuns no dia a dia que me apoiam, tem um abraço, com uma palavra, enfim, todo mundo me apoia também. Tota, nessas oficinas, na casa do hip-hop, aqui no Centro de Filho, o aluno mais novo, que idade tinha? Ah, a gente sempre fala que vai ser, que vai ter o público a partir de 12, mas sempre chega de 10, de 9, 9. E o mais velho, o aluno mais velho que você teve? Por pouco tempo, mas tive, um aluno de 50 anos. Ah, é? Grafite, dá pra ensinar, então? É que assim, né? Eu vejo o seguinte, a gente fala, tudo que a gente faz, a gente consegue ensinar as pessoas, ou no mínimo, influenciar as pessoas. Por exemplo, tem aquelas pessoas, lógico, já tem um pouco mais experiência, e tem aquelas pessoas que querem ser influenciadas, então elas se deixam se envolver. E hoje eu vejo que o grafite, ele pra mim, ele é uma forma de você é uma ferramenta que você tem pra falar de outras coisas por meio daquela arte. Se eu quiser falar pra você ir pro meio ambiente, falar de meio ambiente pra você, você pode não querer ouvir, mas se eu falar no grafite de meio ambiente, você para pra ver. então, é uma forma, é um canal, é um canal, porque eu já consegui fazer com que a pessoa parasse pra ver meus trabalhos, né, que se fosse por outra via, ela não ia querer ver. E por essa via do grafite, ela acabou parando e realizando. aconteceu comigo naquele evento que eu nem tava pensando em sem terra, em reforma agrária, mas eu vendo aquilo e daí eu fiquei pensando no MST, no sistema capitalista, que empurra a gente pra desigualdade, todas essas coisas aí. Então, Tota, pra terminar, eu quero que você passe uma mensagem pro jovem que está começando a grafitar hoje, 2009. Então, meu, é, hoje, assim, muitas pessoas me conhecem, muitas pessoas têm, é, têm até orgulho, assim, até de conhecer, mas tem muitos também que não me conhecem, e muitos também que eu gostaria de conhecer, e eu vejo que, a, principalmente as pessoas que não me conhecem, o que eu tenho pra dizer é que, é, muitos têm ilusões, sabe? Ah, fulano agora, tá rico, fulano agora, tem casa na praia, tem casa não sei na onde, tem jet ski, tem caminhonete, tem um monte de coisa, e eu quero ser igual a ele. Tem muita gente que queria essas expectativas, assim, né? Mas, independente do que você queira com a sua vida, sabe? Se você quer conquistar, a base que eu digo pra você conquistar qualquer coisa é Deus. No meu caso, eu posso falar de uma experiência, depois que eu me converti, muitas coisas mudaram, assim, a minha vida tá melhor. Coisas que eu fazia antigamente sem conhecer Deus, eu repito hoje, hoje tá certo, e eles estavam errados. então, um toque que eu deixo é não se irudir com muita coisa, acho que isso é apegar a Deus mesmo, respeitar as pessoas, respeitar os pais. O estudo é fundamental demais, as pessoas têm que estudar. A periferia, por exemplo, ela tem uma grande dificuldade em respeitar as pessoas que estudam. A periferia sempre acha que quem estuda é o CDF, é o que tá se achando, é o boyzinho, né, é o quietinho, certinho, e ele acha que pra ele ser o mais malandro tem que ser o ignorante. Então, essa ignorância, ela só chega pra algum lugar. Você vai ser ou um defunto, ou você vai ser um perigo pra sociedade. Nada mais do que isso. Então, e estudar, eu não tô só falando de formalidade, não. eu tô falando de informalidade também. Porque o estudo ele se faz em qualquer lugar. Desde que você pare e atente pra alguma coisa, seja no livro, seja ouvir alguma pessoa falando, você tá estudando. E o modo da sociedade dos adolescentes de hoje, eles não querem atentar pra nada. Sabe? Se o mais velho fala e eles não querem atender, se dá um livro pra ler e fala que tá cansado, só quer as coisas mais fáceis. E aí, você vai tardando, vai retardando uma bênção na sua vida. Então, eu acho que tem que estudar, se apegar com Deus, trabalhar, cara. Qualquer artista que quer ser famoso, que quer ser bem de vida, tem que trabalhar. porque o artista ele é um ser humano como qualquer outro. Ele pode, às vezes, saber pintar bem, criar coisas que ninguém criou, mas ele vai morrer do mesmo jeito. Ele vai feder também, ele vai passar fome, ele vai passar frio, ele vai sentir isso aqui e o outro. Então, é a mesma coisa. Então, tem que trabalhar. Tem gente que acha só que o artista vai ficar a vida inteira só se arrumando para posar para os flashes, para as lentes. Não é assim. Eu já me rodio com isso, já me achei, eu achei que o artista fosse Deus. Hoje eu vejo que esse Deus não faz milagre. Esse Deus é um Deus bem minúsculo. Precisa trabalhar, né? Tem que trabalhar. Para poder se alimentar, para poder viver, sobreviver, né? Mesmo que você trabalhe de forma diferenciada, você tem seu ateliê e quer trabalhar, você tem que trabalhar. Você tem que pintar, tem que produzir, tem que criar. Eu, por exemplo, hoje, eu vou criar desenho de madrugada porque eu vou vender uma decoração para uma pessoa. Uma decoração de um interior, de uma sala. É o meu trabalho. Trabalho de madrugada, desenhando. E se eu não desenhar, eu não vou vender. E se eu não vender, então, é tudo isso que a pessoa que está começando tem que entender. Se ela não entender, isso fica difícil para ela. DJ Rick Beis hoje vai entrevistar o grafiteiro Tota aqui de Santo André. Tudo bem? O que acontece aqui nesse ateliê? Então, esse aqui é um espaço onde a gente do coletivo 5 Zonas tem para produzir, um espaço para produção plástica, vituras, etc. E também a gente usa para estar ensinando para aparecer uns toques das técnicas para o pessoal da comunidade. E a gente tem atendido várias pessoas, desde criança, adolescentes, pessoas de mais idade também, que tem participado. E a gente não caracteriza como uma oficina, mas sim como um acompanhamento. A gente não está preocupado em formar turmas, está preocupado em conversar com as pessoas e falar o que elas querem saber dentro do nosso limite, dentro do nosso conhecimento. E além disso, essas telas que você está vendo aqui são telas produzidas em eventos, né, que a gente programa aqui no espaço. Foi tanto o da inauguração, que foi dia 9 de maio, quanto também os workshops que estão enrolados dentro do espaço. sempre a gente está trazendo por mês de um a dois artistas para estar administrando no workshop. Tivemos um workshop de estêncil arte com alto contraste. Está marcado um de lamb lamb, que seria com o chão, né, e entre outros o que vai acontecer? Tem de sticker programado, de freehand, etc. E aí, assim, essas telas também a gente deixa para decorar o espaço, para mostrar também que, além do grafite que a gente faz na rua, nós temos conhecimento também, né, em pintura, em tela, em outros suportes. A gente não tem limitação para pintar. A gente sempre está pintando em vários suportes, desde a tela, a parede, é, fila aquele poste ali, Ali é uma técnica de lamb lamb que a gente, as crianças que pularam. e aqui tem umas crianças aqui que estão hoje aqui. Cuidado para não virar o Matheus. Hoje eles produziram algumas coisas, né, aqui tem o Paulo aqui e o Matheus, são os dois que estão aqui já dentro do espaço para fechar, a função das 10h às 5h, e a maioria já saiu fora. E aí tem esses detalhes na mão dele aqui, esse molde. Mostra. Isso aqui seria, esse aqui que fez foi Yuri, um outro rapaz aqui da comunidade também, hein, que menino. Isso aqui seria um stencil arte, né, com molde vazado, aí, com a técnica feita com um papel cartão, filóis de tecido e cola quente, né, você recorta o desenho que você cria com o papel cartão. E aí você tem um molde que você, trabalha em série. E essa oficina aqui, desde quando começou? O espaço, ele vai ficar por quatro meses, foi inaugurado dia nove, e dentro do funcionamento, que é de terça a sábado, das 10h às 5h, qualquer dia, que marcar, sempre vai ter a gente ter artista de pontão para poder suprir a necessidade da pessoa no marco. e é nove de maio agora, de 2009, que começou. É, que começou a existir. Ah, sim. Tem mais algo para você me mostrar? Então, aqui é um muralzinho que a gente deixa aqui, onde a gente cola algumas coisas, também as pessoas que passam por aqui, os artistas, a gente acaba dando, deixando um crédito, né, aqui foi o Domen, 5 Zonas, Hello, TV 14, Eu, Best, Soul, Beth, Louvre. E aqui, esse aqui nem eu estou entendendo, não, o Grilo, o Grilo. Ah, sim. E aqui foi o Oto Contraste, né, esse projeto aqui, esse Lame Lame, é de um projeto nosso, chamado Galeria, Galeria Centreville. Esse projeto aqui, né, é um projeto que a gente tem por objetivo fazer do bairro do Centreville uma galeria de grafite a céu aberto. Então, assim, a gente tem a pretensão de estar colocando pelo menos nas ruas aí um 100 a 150 grafite, né, isso, todos eles temática, todos eles de forma bem distribuída geograficamente, né, nos extremos do Centreville, no meio, e está esperando a mesma forma. E isso é uma forma da gente fazer com que o bairro seja visto como uma coisa cultural, como um ambiente que respira a arte, né, e também a gente consegue com isso dar valorização dos moradores e elevação da autoestima, porque acho que o ser humano, ser autoestima, ele deixa de ser ser humano, né, de ter sentimento, deixa de existir, de fato. então a gente preza muito isso, a gente visita muito nisso e está dando certo. Inclusive, a gente está conseguindo muita mídia que está ajudando a gente a estar mudando esse trabalho, a gente conseguiu várias mídias, mídias do Brasil, mídias de fora do Brasil têm dado uma força para nós, né, e aqui tem mais alguns, ah, só falando aqui, aqui tem um molde da galeria Centreville, aquele molde que você acabou de ver, essa é a matriz, e para o pessoal saber o Centreville, assim, o pessoal passou a morar aqui de 82 para cá, né, de 82, 16 de julho, ah, por isso que tem a escola, chama-se 16 de julho, em homenagem ao dia que o pessoal começou a morar, o pessoal passou a estabelecer moradia aqui, então, isso aqui é minha esposa, a Elenilda Duque, a gente junto com o Cicuzonas, né, ela está aqui trabalhando, dando uma força, fazendo a parte da recepção, supervisionando no sentido, a falta de material, a falta de, dando assistência para as pessoas que estão ministrando os cursos, os acompanhamentos, sempre dando esse auxílio, né, e também ajuda, né, na questão de decorar alguma peça, por exemplo, esses vlogs, ela decorou, deu uma ajuda, né, deu uns toques de como ficaria melhor a parte estética, decorou, decorou com o trabalho que ela vai ministrar o curso aqui, que é de fuxico, né, decorou essas... fuxico é isso aqui? Essa arte aqui? Feito com retalho, assim, a gente faz um trabalho, a gente está fazendo um trabalho bem legal, porque, tipo, é, tipo, introduz, né, o público feminino a estar participando do coletivo, algum outro tipo de atividade. Ah, sim. Porque normalmente não vem muitas mulheres pra cá, né, porque fica meio assim, grafite, homem, então, como esse trabalho com vestido, né, trabalho com esses detalhes, as mulheres tem mais, tem dado bastante participação. E no grafite, tem bastante menina que faz ou não? Criança, sim. As meninas gostam. Agora, na parte já de adolescente, jovem, já é mais difícil. Mais homens, né? É, elas ficam meio tímidas pra entrar. As crianças, assim, meninas de 9 a 12 anos, tem. E... Aí, tipo, uma parte de manhã, porque estuda tarde, e a de tarde, vem, a de manhã, vem a tarde. A gente fica meio que truncando. O período mais tranquilo é entre meio dia e uma hora, que é fácil, que uns estão chegando, outros estão saindo. Mas é bem legal, assim.